Seja bem-vindo a mais uma edição do Momento Político, quarta-feira, 3 de agosto. Você acompanha no programa de hoje informações sobre o retorno conturbado da Câmara Municipal de Goiânia, a retratação da coluna xadrez sobre diálogo entre Marconi e Caiado e o atraso da apreciação do novo Código Tributário Municipal. A Câmara Municipal de Goiânia votou de seu recesso parlamentar de 15 dias nesta terça-feira, dia 2. Já no primeiro encontro do semestre, os parlamentares não culparam críticas à gestão do Rogério Cruz. O atraso na realização de emendas impositivas e o descaso dos secretários com os vereadores foram as principais reclamações na plenária. Circulam nos bastidores comentários prometendo um aumento da oposição oficial ao prefeito na Casa de Leis. Nesta sessão, fizeram uso da palavra contra a gestão do atual prefeito dos vereadores. Anderson Salles Bocão, do PRTV, Welton Lemos, do Podemos, Joãozinho Quimarães, do SSD, Thialo Guiotti e Jefferson Abel, ambos do Avante, o Cabo Sena, do Patriota e também o pastor Wilson, do PMB. O líder do prefeito na Câmara, o vereador Anselmo Pereira, do MDB, disse que a sessão da Câmara parecia um muro das lamentações e prometeu levar as demandas dos colegas ao passo municipal. Retratação. Na coluna Xadrez de hoje, assinada pelo jornalista Wilson Silvestre, corrigimos informação publicada na coluna do dia anterior, dizendo que existiu uma conversa entre Marconi Perillo e Ronaldo Caiado. Nessa fonte do dia anterior, o prefeito de Porá, na Suitã Leite, veio até a Xadrez a pedido de Caiado e nos atualizou com a verdade. A votação do novo Código Tributário de Goiânia foi adiada mais uma vez. A votação que estava prevista para esta terça-feira, dia 2, não aconteceu. A prefeitura decidiu segurar a nova apreciação do projeto, que causou polêmica por conta do aumento anormal do IPTU de parcela da população. A motivação do atraso do passo se deve ao fato de que 24 dos 35 vereadores da casa são pré-candidatos no pleito deste ano, seja por uma vaga na Lego ou na Câmara Federal. Então, a fim de não respingar na imagem dos parlamentares que vão disputar as eleições, o projeto só deve chegar à Casa de Leis depois de outubro. No momento da primeira apreciação, em setembro do ano passado, o projeto foi aprovado às cegas. Depois do aumento anormal do imposto, a população se rebelou contra os parlamentares e agora se espera deles uma apreciação atenta. Muitos vereadores aceitaram de bom grado este atraso, mas a oposição vê esse movimento como um postergar um assunto urgente. Para saberem detalhes das mudanças já feitas no novo Código Tributário, é só acessar o nosso portal, o hoje.com. Bom, são essas as informações de hoje no Momento Político. Obrigada pela companhia e até amanhã!